E se você tem duas adição, amar é o letrão, satan... Olá família, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O meu nome é Nadine Alexandra, para quem não me conhece. E para quem é novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Eu não sei falar. Podem começar por subscrever o canal, se ainda não são inscritos, ok? Deixem já o like. Vocês já sabem, é muito importante para mim. Por que é que eu não paro de bater palmas? E ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum dos meus vídeos. E dá. Cabe-me com a cana. O vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título, é relacionado com o carnaval. Por quê? Porque hoje eu estou a gravar isto segunda-feira, mas o vídeo vai sair hoje, terça. Portanto, hoje é carnaval. Vou reagir às minhas máscaras de carnaval, todas as que eu já tive. E depois vou recriar uma delas. Então, a minha mãe esteve à procura de propósito de todas as fotografias que ela tinha minhas dos carnavais. E das minhas máscaras para eu poder fazer este vídeo. E, bem, eu vou vos mostrar as máscaras todas e vou reagir a cada uma delas. E aí, é isso. Que umas tão fofinhas! Eu não aguento. Pronto, vamos começar pela primeira, então. Eu não aguento esta foto, meu Deus. Eu era um coelhinho, né? Eu devia ter, o quê? Três anos aqui. Nesta foto eu estou muito, 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 muito fofinha. Eu, tipo, eu lembro que eu fui fazer sessão fotográfica. Aliás, claro que eu me lembro, eu tenho fotos aqui em casa. Pronto, vou-vos mostrar aqui um extra, ok? Eu adoro esta máscara, é muito fofinha. Eu estava bem fofa mesmo. E vamos passar à próxima. Pronto, esta aqui é a próxima. Em que a minha máscara era uma vaca. Eu adoro estas máscaras, tipo, vocês não têm emoção. Nem é tanto pela máscara em si, é mais, tipo, por me estar a ver tão pequenina. A próxima. Esta aqui, também, o elefante. Os meus pais adoravam mascarar-me de animais, pelos vistos. Só agora que eu reparei nisso. Quanto mesmo, acho que é das minhas melhores máscaras, sem dúvida. Também me mascarei de bruxa. Quem nunca, né? Eu, com este sorriso, tipo, bem falso, tipo, 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 assim. Já é assim que eu estou, basicamente. Também me mascarei de branca de neve. Esta branca de neve estava tão fofinha, né? Eu não aguento, a sério. E estes corninhos que eu tinha? Olha, a sério. Me mascarei de índio. Esta máscara também estava bem fofinha. Não, acho que esta é das melhores máscaras, tipo, a nível de fato mesmo. Estava bem giro. Estas troças ficaram bem bem. Também me mascarei de espanhola, né? Quem nunca mais uma fez. Espanhola era, tipo, daquelas, da regra. Estava aqui muito fofinha. Tipo, a minha mãe tinha mesmo jeito para a coisa. Porque ela fazia mesmo encarar a personagem, tipo, os penteados e tudo. Tinha tudo a ver mesmo, esquece. Esta máscara aqui que eu também adoro. O facto de ter posto uma peruca e os óculos, os óculos mesmo. Eu não sei o que é que aqueles óculos estavam ali a fazer. Fui uma princesa. Esta máscara aqui também é muito fofa. Mas aquele chapéu era, tipo, gigante. Ora, vamos passar para a última máscara. Que foi mesmo a última. Agora olho para esta foto e estou-me a sentir um pouco ridícula. Esta foi a minha última máscara. Gostei muito delas todas, mas acho que as minhas preferidas são mesmo. Índia, em termos de fato, elefante e talvez o coelho. Já. Ou então a vaca. Não sei. Eu gostei muito dessas todas. E agora vamos passar para a melhor parte do vídeo. Eu vou recriar uma destas máscaras. Sim. Escolhi uma que eu achei que seria fácil de eu... Vou fazer... Recriar. Recriar. Que vai ser, então, a médica. E vocês vão-me acompanhar a fazer a médica. As coisas para a médica. Vocês puderam... Podem ver nestas fotos aqui. Eu estou de branco, né? Com o vestido branco e depois com o avental e com o chapéu. E de cabelo vermelho. Neste caso era uma peruca. Eu já não tenho peruca, mas tenho aquela tinta. Portanto, eu vou pintar o cabelo. Sim, vou outra vez. Vou fazer o chapéu em origami. Vou fazer uma médica mais 2020. Fá. Vamos... 2020. Eu estou mesmo atrasada, né? 2021. E aí vamos ver como é que corre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.